Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição será referente ao meu canal secundário chamado Marcos Eduardo que eu tive que recomeçar devido a alguns problemas aí tudo, então convido vocês a dar uma passada lá, se inscrever, ver sobre o que eu estou falando e tudo mais Então vamos lá pessoal, o Irã tem sofrido diversos problemas quanto a sanções regulatórias, então ele tem bastante petróleo e gás para vender mas por conta que existe aí o clube do bolinha, que são os países mais ricos do mundo, a ONU e patati patatá eles se reúnem de tempos em tempos e falam assim, vamos ver se não tem ninguém fazendo nada errado, olha o país ali, olha o país tal se você fizer tal coisa errada, simplesmente você vai sair do nosso clube do bolinha, daí ninguém vai poder comprar ninguém vai, do nosso clube vai poder comprar aí os seus produtos, tá? E assim, e o Irã está se ferrando por conta disso, né? Porque quem não faz parte do clube do bolinha são alguns países pobres aí também que são meio afastados disso tudo são países muito loucos e eles não tem para quem vender E o que está acontecendo é o seguinte, um órgão que é responsável justamente pelo estudo estratégico eles deram uma recomendação bem interessante para o pessoal do... para o governo iraniano falando o seguinte, olha, o que você tem que fazer de maneira urgente é aderir às criptomoedas Então assim, você tem bastante gás, não consegue vender você tem bastante petróleo e não consegue vender Então, eles vão fazer o que? Vender a presa de banana para países que não podem pagar muito por isso? Não faz o menor sentido Então, algo que foi sugerido é a adesão ao universo das criptomoedas e o que eles fariam necessariamente? Em primeiro momento, a mineração Então, esse instituto que é o CSS eles falaram assim, ó tem muitos chinês vindo para cá, né? Então, o pessoal sai de lá da China, vai para o Irã para minerar criptomoedas Por quê? Porque, por incrível que pareça, a energia elétrica do Irã é mais barata do que a energia elétrica na China E na China é relativamente bem mais barata, apesar de ser um país da dentadura, né? Então, o que está acontecendo? O Irã, ele não está dando nem conta de suportar os mineradores chineses que estão chegando aí no seu país Claro, também tem iranianos minerando mas grande parte são chineses e eles estão fechando as fazendas de mineração e confiscando máquinas Então, veja só o plano maligno da situação, né? A ideia dos caras, então ao que parece ao que parece, tá? Porque assim, eles confiscaram as máquinas estão com um monte de máquina de mineração lá parada Então, eles vão investir em energia elétrica vão pegar as máquinas já confiscadas vão ver o quanto compensa e o quanto não compensa, né? Porque máquina de mineração tem um tempo de vida útil relativamente curto e talvez comprem mais, da própria China mesmo e simplesmente põem tudo para rodar, para funcionar Energia elétrica, digamos que vai ser de graça, né? Porque são cidadãos que vão pagar os impostos da energia para sustentar as fazendas de mineração e o Estado vai se escorar na população Claro que, talvez, eles fazendo isso seja algo que traga benefícios Então, seria fazer a coisa certa da maneira errada Eu não sei até que ponto isso realmente pode trazer uma ajuda verdadeira à população Mas que o Estado vai gerar bastante dinheiro Rapaz, isso aí vai Com certeza Imagina só, o pessoal teve um bom trabalhão e tudo, o Estado vai lá Rouba o cidadão Rouba as máquinas de quem está lá trabalhando Implementa uma regulamentação ultra complexa para fazer com que as pessoas possam ter acesso a tal produto E ainda contrata bastante gente para trabalhar nas fazendas de mineração Então, assim, é um plano Maligno perfeito Que pode dar muito certo E, simplesmente, o pessoal do Iram é Ó, clube do Bolinha Se lascaram Basicamente isso Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido Espero que o vídeo tenha sido útil E até mais